Beleza 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 João, ele ouve o Cristo glorificado, em segundo lugar João tem uma visão do Cristo glorificado do oito da igreja em tais características distintas a primeira, João vê e percebe as suas vestes, capítulo versículo 13, ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida segundo lugar, Apocalipse 1 14, a sua cabeça e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca em terceiro lugar, os seus olhos, em 14 Apocalipse, e os seus olhos eram como chamas de fogo, em quinto lugar os seus pés, um e quinze, e os seus pés severantes, era tão reluzente, como se tivesse sido refinado numa jornada, em quinto lugar, a sua voz, a sua voz era como voz de muitas águas em sexto lugar, a sua destra e ele tinha na sua destra, sete estrelas em sétimo lugar, a sua boca da sua boca saía uma aguda espalda de dois filhos em oitavo lugar, o seu rosto, e o seu rosto era como o sol, quando a sua voz resplandece, em novo lugar a sua eternidade, em um dezessete ele disse, não tema, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o u, ômega em décimo lugar, a sua vitória trimifal, um dezoito, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui eu sou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Apocalipse é um livro apoteótico, tudo o que começou em Gênesis irá se completar e se consumar do Apocalipse tudo o que Jesus começou em Gênesis ele termina de forma em Apocalipse gloriosa em Apocalipse, Cristo é o rei dos ex senhor dos senhores, alfa, ômega princípio, fim, aquele que é que era e caderniu, o todo poderoso o leão da tribo de Judá a raiz que havia, que venceu a grilhão da morte, na crua do calvário ao terceiro dia revendeu, ressurgiu e está vivo para todo sempre em Apocalipse, ele é aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha fecha e ninguém abre além disso, ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno e parafraseando Isaías 43, 13 antes que houvesse dia eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos o livro de Apocalipse traz do triunfo da Cristo e da Igreja o apóstolo João nos mostra em Apocalipse que Cristo tem o total controle da Igreja a perseguição do diabo nunca acabou e jamais acabará com a Igreja como afirmou certa vez da Bíblia Santana em uma de suas prédicas cada sangue de um crente mártir que caía ao chão era como se fosse a duplo fértil que fazia germinar o evangelho de Cristo e Jesus as portas arregimentadas do inferno jamais podem vencer a Igreja podem pelejar contra ela mas vencê-la jamais no final dos tempos os inimigos que perseguem a Igreja serão finalmente vencidos terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo em que a Igreja desfrutará da bem-aventurança eterna o diabo o mundo o anticristo o falso profeta a morte e todos os inimigos perecerão mas a Igreja a mão do cordeiro triunfará a Igreja perseguida ao longo dos séculos e mesmo suportando martírios provações lutas reservas privações é vencedora é mais que vencedora em Cristo em Cristo e Jesus como diz João em Apocalipse ele no final no grande trono branco ele viu o trono de Deus e ao lado dele 24 tronos e depois ele viu também milhares e milhares e milhares de tronos nesses tronos se assentarão cada um dos componentes da Igreja cada um dos se compõem a Igreja de Cristo e Jesus hoje sofretora hoje perseguida mas amanhã vitoriosa para agora de Cristo e Jesus em Romano 16 20 há uma promessa final e em prédio Deus de paz esmagará o cabelo de barco do nosso país ainda há uma coisa que pode ser dita os testemataram o livro do Apocalipse Apocalipse foi inicialmente endereçado a sete Igrejas da Raça primeira Écris a Igreja Apostólica que trabalhava atuamente segundo isso Mirna a Igreja Pós-Apostólica que foi duramente perseguida mas exitosa em Cristo e Jesus terceiro lugar perto a Igreja crescentemente mundana a Igreja que não é influenciadora mas a Igreja que é influenciada a Igreja que é maria com as roupas em quarto lugar Tia Tia a Igreja corrupta da Idade Média em quinto lugar Sardes a Igreja da Reforma tinha reputação de ortodoxia de reputação de doutrina porém tinha a ausência de vitalidade espiritual em sexto lugar Filadélfia a Igreja dos avivamentos modernos e dos empreendimentos missionários globais em sétimo lugar da Igreja Igreja contemporânea que não é fria nem a quente a morna e o morro a mitad de ele da minha boca por causa da apostasia da abastança da abartura era uma Igreja morna em Cristo todas as cartas do Apocalipse tem basicamente a mesma estrutura apresentação apreciação reprovação e promessas duas igrejas receberam só receberam elogios Esmirna e Filadélfia quatro igrejas receberam elogios e críticas é que aquilo sabe uma igreja só recebeu críticas ela nos ensega essas igrejas nos ensinam várias lições primeira lição que essa igreja nos ensina Cristo é conhecido na Igreja segunda lição que ensina Cristo é conhecido através da Igreja terceira lição que essa igreja nos ensina Jesus Cristo está no meio da Igreja ninguém verá Cristo da glória fora da Igreja o Cristo é conhecido apenas na Igreja e a Igreja que se manifesta que na Igreja que a Igreja está para todos sempre amém Cristo está no meio da Igreja em ação como remédio para os seus mares pois há muitos mares que atacam a Igreja escurriamento perseguição elezia imoralidade presunção e apatia mas Cristo se apresenta para cada Igreja como remédio para seu mal Cristo sonda a Igreja pois seus olhos sãos como chamam a Igreja Deus está contando hoje com crentes como João do Apocalipse para revelar a sua glória pois aos 86 anos de idade Alcarina e Lido de Pátios ilha esta prisão e trabalhos forçados contudo o apóstolo João jamais se esmoreceu antes confiou em Deus Deus está contando hoje com crentes como Hélio Roberts que aos 26 anos de idade começou a orar dobra meu Deus dobra meu Deus dobra me diante então é espírito e dois anos depois o avivamento galês veio e foi empatada não na cidade somente não o estado ele morava somente mas todo o país de idades foi empatado por um homem que buscou um avivamento para a sua época em Apocalipse aprendemos que não precisamos de ver a morte porque Cristo é aquele que morreu mas ressurgiu e venceu a morte não precisamos temer a eternidade porque Cristo tem a chave da morte em carne esta visão do Cristo glorificado que João viu nele de Pátios a mão do Cristo glorificado o lojo da igreja ela é poderosa para sustentar o universo e ao mesmo tempo ela é suave para secar as lágrimas do teu rosto pois 21 parto Apocalipse e Deus em paz rechugurará dos teus olhos toda a lágrima muito obrigado Deus abençoe a todos nós muito bem aplausos já passaram representou salmão salmão muito bem salmão Obrigado.